Olá pessoal, como que vocês estão? O vídeo de hoje eu resolvi colocar uma tag Vou estar postando toda quarta-feira um vídeo novo E esse é o primeiro vídeo de quarta Então eu espero que vocês gostem A tag que eu escolhi pra começar é Me Conhecendo Melhor Como eu nunca postei nada nesse tipo aqui no canal Eu quero começar a mostrar pra vocês Mais como é meu dia-a-dia, como é minha vida Quem sou eu Então eu escolhi essa tag pra começar porque eu acho muito legal De assistir aqui no canal, ficar vendo as pessoas fazendo Então eu resolvi fazer e eu espero que vocês gostem Na verdade eu peguei, né, que são 20 perguntinhas Então eu vou lendo as perguntinhas e respondendo pra vocês E vou tentar fazer o mais rápido Pra o vídeo não ficar muito longo e chato Então vamos lá, primeira perguntinha Seu nome completo Meu nome completo é Gabriela Toscas Sim, gente, é só Gabriela Toscas Não tem mais nada, é só isso mesmo E não é tosca, tá? Não aguento mais as brincadeirinhas Ou aquela piadinha de lá, nossa, ela é tosca Na verdade é Toscas porque é da Grécia E é um nome grego Por isso é um pouquinho diferente Onde você mora? Como agora eu estou de férias Eu estou aqui na minha cidade, que é em Sorocaba Mas em dia de semana eu moro em São Paulo Porque eu tenho um apartamento em São Paulo E eu estudo lá Onde eu faço faculdade de moda, que eu já postei aqui Então dia de semana eu fico lá Aí todo final de semana eu volto pra Sorocaba Que é onde tem minha casa mesmo, minha família Estado civil Eu estou namorando Normalmente estou namorando E eu estou tentando convencer ele pra ele sair aqui no canal Se vocês gostam de alguma tag de namorado Deixem nos comentários que eu estou tentando arrastar ele pros vídeos É, tem filhos? Não, até onde eu sei não Comida favorita Então, meio complicado Eu gosto de tudo, tudo, tudo Eu sou uma pessoa que come de tudo e ama tudo Mas eu acho que favorita mesmo é massa Aí que tá o problema Eu gosto da pior coisa possível Farinha Gente, não posso beber um macarrão Não posso beber uma pizza Um pão Café da manhã pra mim é a melhor refeição que existe Poder comer um pão Eu amo, mas tento ficar um pouquinho longe por causa da dieta Comida que menos gosta Complicado Porque como eu disse, eu gosto de tudo Eu não sou fresca pra comida Eu como tudo Então, comida que eu menos gosto Meio complicado, gente Eu acho que não tem nada que eu não goste Gosto de tudo Eu como tudo Isso é uma gordinha, né? Uma gordinha que come tudo É... O que menos gosta em si mesma? Complicado Tem bastante coisas Mas eu acho que o meu problema é de ansiedade Eu sou muito nervosa Uma pessoa muito ansiosa Quando acontece alguma coisa Eu fico muito ansiosa É um problema muito pequeno Eu acabo transformando em mil coisas E não sai da minha cabeça Meu coração fica disparado Eu não consigo dormir Se eu ouço uma crítica Eu ainda não aprendi a lidar muito bem com as críticas Então eu tô nessa fase Ainda me conhecendo melhor Aprendendo a lidar Então eu fico muito ansiosa Com essas coisas Me machucam muito Mas já estou aprendendo a lidar com isso Como se autodefine? Bem Eu sou uma pessoa Gente, não pensei nas perguntas Eu só tô lendo e tô respondendo agora Eu sou uma pessoa muito decidida Se eu quero uma coisa Eu faço até conseguir aquela coisa Eu não ouço não Como resposta Sou uma pessoa muito verdadeira Esse é um grande problema Eu não sei mentir, gente Eu tenho um grande problema com mentiras Ainda não aprendi a lidar com isso Então eu sou muito sincera Isso às vezes é bom E às vezes isso não é bom Então é uma coisa que eu menos gosto de mim Em alguns casos Qual o seu sonho? Meu sonho é viajar o mundo Amo viajar E eu quero conhecer Cada cultura Cada região Eu acho que meu sonho é viajar o mundo Conhecer o mundo Qual o seu pior defeito? Bem, meu defeito é meio relacionado Com o que eu menos gosto de mim mesma Então meu defeito é Ah, esse é um outro que eu lembrei agora Indecisa Eu sou a pessoa mais indecisa que existe Isso é um grande defeito Ainda mais que faz moda Eu tenho que ser bem decidida Tenho que tomar decisões rápidas Isso é uma coisa que me atrapalha bastante Então às vezes eu vou Vamos supor Um exemplo bem básico Eu vou na padaria e quero comprar um chiclete Levo tutti-frutti Levo de menta Levo de hortelã Qual eu levo? Nunca sei O que roupa eu compro? Nunca sei Eu sempre tenho que estar perguntando pra alguém Ou mandando foto pra alguém no Whats É uma coisa que me irrita muito Que eu tenho que aprender a lidar O que é mais importante em uma pessoa? Em uma pessoa Com certeza acho que é o caráter da pessoa, né? Se é uma pessoa boa Se é uma pessoa falsa Ultimamente eu venho sentindo mais energia nas pessoas Então se é uma pessoa que eu vejo que não tem uma energia muito boa Não é uma pessoa que eu vou querer estar presente Que eu, sabe, vai ser um colega Mas não é uma pessoa que eu vou confiar Eu demoro um pouco pra confiar nas pessoas Então Eu acho que a pessoa tem que ter caráter E ela tem que ter carisma Adoro pessoas que tenham carisma Uma pessoa sorridente Uma pessoa que tá de bem com a vida Porque me traz uma energia muito positiva E eu sou assim Então eu acho que as pessoas têm que ser assim Qual tipo de filme você mais gosta? Eu amo todos os tipos de filme Ultimamente, antes quando eu era menor Eu amava terror Agora eu não gosto mais muito de terror, não Depende muito de como eu tô Como tá meu humor Se eu tô carente Agora você já tinha aquele filme romântico Aquele filme que você chora Amo chorar em filme Amo filme de drama Se eu tô mais Quero dar mais risada Tô mais feliz Eu quero assistir uma comédia Pra fazer rir Então depende muito do meu humor Qual estação você mais gosta? Sem dúvidas É o verão Eu amo verão Eu amo sol Eu amo praia Eu amo calor Eu amo tomar sol Biquíni Gente, verão pra mim é a melhor estação que tem Inverno não dá Não dá Tem gente que fala Nossa, eu amo inverno Mas pra mim inverno é você ficar comendo Deprimida Triste Não sei Vendo filme Por um lado é bom Mas eu gosto da energia que tem no verão Das pessoas Sorrindo Querendo fazer mais coisas Não querendo ficar parada Amo o verão Então Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois irmãos Uma irmã mais velha Que tem 26 anos Eu acho 26 E um irmão também mais velho Que tem 25 Então eu sou a caçulinha aqui de casa Até onde eu sei Eu não tenho mais irmãos não, gente São só esses dois Qual esporte você pratica? Podia ter tirado essa pergunta daqui Pensa numa pessoa péssima Péssima com esporte Desde pequeno Já tentei Mas educação física Sabe o que eu fazia? É Formava aquelas filhinhas pra pular Na cama elástica? Pra dar cambalhota Que tinha que pular Da cambalhota Fazer uns saltos Eu não conseguia fazer aquilo Aquilo lá não é de Deus Aquilo lá não Era pra mim O que eu fazia? Eu ficava indo pro final da fila toda hora Eu nunca ia pra fazer Eu sempre ficava indo pro final da fila Eu falava Ai você não quer ir na minha frente? É todo mundo Ai quero, quero Ai eu ia colocando Eu não gostava de educação física Ai quando eu cresci Eu falava que eu estava naqueles dias Que eu estava com cólica Pra não fazer educação física Ai uma época eu fui tentar jogar futebol Mas gente Deixa eu contar a sorte pra vocês Eu entrei pro time de futebol Comecei a jogar daquele jeito E meu pai foi me assistir Num campeonato que teve Estava lá Eu jogando futebol Ai no final do campeonato Falei Ai pai, o que você achou? Ele falou Ai filha Você não quer tentar outra coisa? Eu vou te ensinar É que você tem que tocar mais na bola Pronto Naquele dia Eu desisti do esporte Esporte não é pra mim Eu sou daquela que leva bola na cara Bola em todos os lugares É que apanha no esporte Mas que não é boa Que time você torce? Eu sou corintiana Por causa da minha família Meu avô era corintiano roxo Eu tive uma época que Eu era fanática por futebol Sabia todos os jogadores Assistia todos os jogos Mas acho que era mais pra conversar com os meninos Pra saber o que ter que conversar E como puxar o assunto Mas hoje em dia Eu não entendo nada de futebol Não é comigo não Doce ou salgado? Os dois Eu sou apaixonada E misturar doce com salgado Então se eu como salgado Eu quero comer um doce Se eu como doce Eu quero comer salgado de novo Ou comer os dois juntos Eu sou meio doida Mas se for pra escolher um desses dois Eu acho que eu escolheria o salgado Eu não fico sem salgado Se eu como doce Eu fico necessitando muito de um salgado Com salgado eu até consigo dizer não ao doce É complicado né Mas eu acho que é salgado Qual animal você mais gosta? O mais gosto é cachorro Sem dúvida Eu amo cachorro Eu já mostrei num outro vídeo Como secar a barriga A minha cachorra grande Vou mostrar pra vocês O novo bebezinho da família É o Chico Gente conheçam o Chico Chico dá um oi pro pessoal Ele não sabe lidar muito bem com as câmeras Gente que lindo Com um coisinho muito doido Gente esse eu acho que é um fato sobre mim Eu sou meio doida Qual tipo de música você mais gosta E qual você menos gosta? Eu gosto de todas as músicas também Gente a sua pessoa gosta de tudo Depende da minha época Amo sertanejo Porque quando eu tô naqueles dias mais romântica Naqueles dias mais depressa Eu amo Que mais que eu amo? Amo pop Tem hora que eu gosto de rap Tem hora que eu gosto de rock Ai gente eu sou uma mistura Eu gosto de tudo Eu acho que eu ouço de tudo mesmo O que eu não ouço é forró Mas eu sou daquela pessoa que aprende a gostar Tipo não odeio Mas eu sou uma pessoa que se eu ouvir Se eu estiver num lugar Eu me agito Eu danço junto Vou no forró Ah esqueci do funk Quem me segue no snap sabe que eu só ouço Só faço academia ouvindo funk Então eu amo funk também Gosto daquele Não sei se é um estilo de funk Um Anitta Um Ludmilla Um MC Um sertanejo Gente eu misturo tudo Eu amo tudo E a última pergunta pra acabar É um lugar do mundo que gostaria de conhecer Como eu falei eu quero conhecer o mundo Mas agora Por incrível que pareça Eu não conheço os Estados Unidos Então é um lugar que eu queria muito ir Porque desde pequena Quando a gente ia viajar A gente ia pra Grécia Porque como eu sou grega Eu tenho família Na verdade eu não sou grega Meu avô era grego Mas a gente tem família lá na Grécia A gente sempre ia passar as férias na Grécia E quando eu era pequena Eu achava isso chato Falava meu eu quero ir pros Estados Unidos Minhas amigas estão indo pra Disney Eu quero ir pra lá Mas agora eles olham pra trás Faz tempo que a gente não volta Grécia é maravilhoso Mas um lugar que eu quero conhecer agora É os Estados Unidos E Quero conhecer muito a Califórnia É um lugar que eu tenho muita vontade de ir Tenho vontade de estudar moda também Em Nova York Mas vamos ver né Gente o vídeo de hoje foi esse Então toda quarta eu quero postar uma tag Me mande aqui nos comentários A tag que vocês gostam de ver aqui no Youtube Como eu sou meio nova Nisso E eu tô aprendendo ainda Como é que funciona as tags Vão me mandando o que vocês gostam Que vocês querem ver Com o meu namorado Vou tentar trazer ele aqui pra vocês verem ele O que eu posso fazer com ele Que ideia que vocês têm Então espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito Achei muito gostoso fazer isso E se inscreva no canal Pra sempre estar recebendo vídeo Pra gente formar o nosso grupinho Pra vocês sempre verem meus vídeos E a gente ter essa relação gostosa Pode deixar nos comentários que eu vou responder tudo Sugestões de vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até domingo Domingo tem mais, tá? Não me esquece 7h30, vídeo novo aqui no canal Tchau 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 Tchau